Olha essa aqui ó, o pescador de vitrines voltou a atacar em manhã. Só ele de novo, Lamonier? Depois de mais de dois meses sem aparecer aqui no Balan Geral, tá aí ó. Repara essa imagem, cadê meu diretor? Um comparsa vigia a rua lá. Quem tá vigiando a rua? Ah, o outro vigia. Ao suspeito enrolado em um coberto se aproxima de uma loja. Ele usa a manta pra cobrir o rosto e tenta arrombar a tranca da porta de vidro. Olha lá, cobriu, agora eu vou arrancar. Olha lá, vou tentar aqui. Ah, porque foi, recebeu reforço aí? Aham, olha lá, fi. A tranca, reforçaram a tranca, fi, não é aquela mesma que você estourou não. Olha lá, não consegue, vai embora. Junto com o sombra, é o sombra, vocês brincam demais. Pelo mesmo parceiro, a dupla, ainda troca uma ideia, né? Troca uma ideia, olha lá. Olha o sombra lá, é aquele lá que vocês estão chamando de sombra? Com a mochila. Olha o sombra tá falando assim, vamos, moço. Acho que eles reforçaram a tranca. O Nicomécio falou lá no Balanço Geral, eles mexeram aí, foi ele mesmo. Mais à frente, ele tenta arrombar a fechadura em outra empresa, né? Também deu tudo errado e os dois vão embora, tranquilamente, pela rua Professor Juventino Nunes, no centro de Manhuaçu. E segue tudo em ordem, Manhuaçu. Ô, diretor, não sei se é pedir demais, nós estamos chamando de pescador de vitrine. Pra quem não acompanhou o Balanço Geral, tempos atrás. Coloca lá, ah, ele pescando a vitrine, lá vai ele, ó. É, foi nessa aí que ele pescou um vestido? Oi, que a gente comentou aqui, né? Será que vai dar de presente pra quem, né? É, é, dessa vez ele foi com cobertor. Aí, ó, ele lá, ele abaixou, ele vai, ele tá, ele, ó lá, ele tá pescando, ó, ó. Fisgou, 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 pegou, pegou, ó, 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 puxando. Se é peixe ou solta, dependendo do jeito que, ó lá, puxou, lá vem, ó. Ó lá, bora puxar, dá um vestido, puxou, ó, 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 pescou. Ó aí. Ô, gente. É, eles devem ter dado uma alterada também na vitrine agora, né, meu diretor? Não tá deixando o negócio muito pertinho na hora de ir embora, não, né? É, e agora ele se lascou, né? É aí. É. É duro, né? É duro. A gente tenta aqui fantasiar, mexer com a imagem, porque é duro. O proprietário tem que pagar o imposto em dia, carga tributária, é, compromissos com a justiça do trabalho, INSS, seguro da loja, pagar os boletos e o sujeito vai. E hoje eu vou lá. Não, vou esperar dois meses, vou lá depois. Não aguento não.